e que caraca o tanjela era um treinador tirava treinadores a botão tanjela doido de saúde é necessário uma mega evolução a evolução pt select tá perdão um merda charizard é a primeira mega evolução no vídeo aí até que vim é 40 também abraço com o copo que vou deixar o dobelete o curso eu acho que o dobelete é muito poderoso valeu dobro que fez muito trabalho agora eu tô me sentindo poderoso agora posso ter enfrentar o outro ginásio lá eu vou lá eu sempre erro o somário lindo que fica lindo o ataque com feroz o éter tem um éter muito obrigado tudo em vídeo várias evoluções várias novidades em vídeo gosto muito é que tem chance eu acho que não tá bom já tá com o tanjela do lado e ela vai usar o tanjela do outro tá ali só de enfeite verão só lógico que ele é um mega vendo só né ai esqueci que eu fui fat é preciso retirar você é preciso e aí olá e dois que tem um aguenta o teoriano e aí e vai pra vou deixar que eu preciso na verdade curar o que eu vou deixar aqui o que eu vou deixar essa arte e aí eu deixo que eu vou mostrar que o vídeo tem valor dele por isso que eu tô com o vídeo o vídeo é valioso aqui pra gente só para continuar aí a merda e eu acho que é escopo e acaba com ele nossa tá aqui tá tipo fada velho e agora tem que os tíricos só de raiva acertam uma calda de ferro por favor ok vem no Eevee com golpe de fogo toma aí tá gastando todas as poções com vai gastando todas as poções que não gastou no ginásio todo com o Eevee o top e tá aqui mais o ginásio você viu a surra que eu tomei né tá menos pior né tá menos pior agora será que eu consigo enfrentar eu queria um earthquake vamos lá atrás do earthquake eu preciso de um earthquake eu acho que aqui vem de earthquake vou fazer esse vídeo subir a escada minha vai ficar um vai ficar um jovem ó o 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